É verdade, o Ix é esta província norte-enha de Angola. Aqui o clima é normalmente tropical úmido e a esta hora, por exemplo, o sol é aberto. Mas mesmo assim não há aquele calor, aquele calor que nos habitamos noutros pontos desta imensa nação que se chama Angola. Um território habitado por cerca de um milhão de habitantes, mas aqui na cidade há mesmo muita gente, gente que circula de manhã, de tarde e de noite. É um movimento intenso, um movimento comparado às grandes cidades. O certo mesmo é que o Ix quer crescer, o Ix quer se desenvolver, o Ix quer tornar-se numa das mais belas cidades desta imensa Angola. É assim, a nossa terra, a terra de onde estamos a falar neste momento. O Ix quer crescer, o Ix quer crescer, o Ix quer crescer, o Ix quer crescer. É assim, a nossa terra de onde estamos a falar neste momento. É assim, a nossa terra de onde estamos a falar neste momento. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.